As montadoras continuam atentas ao trabalho social que devem desenvolver. Essa semana, a Ford mostrou alguma de suas ações em Camaçari. O presidente Steve Armstrong esteve aqui e o Baia Motor foi lá conferir. A Ford e a Prefeitura de Camaçari comemoram a conclusão da primeira edição do programa Ford de Educação para Jovens e o lançamento do projeto Mochila Eco Sustentável 2016, que é realizado em parceria com o projeto Axé. Para a solenidade comemorativa, vieram para a Bahia o presidente da Ford na América do Sul, Stephen Armstrong, e o presidente da Global Ford Fund, Jim Vela. Apresentações musicais do projeto Axé e de grupos culturais de Camaçari embalaram a solenidade, deixando o prefeito do município empolgado com a parceria com a Ford. Mas essa parceria Ford-Prefeitura de Camaçari tem dado certo, né? Com certeza, essa é uma parceria que já estamos mantendo no ano passado, nós tivemos essa mesma parceria, foram 10 mil mochilas, que é uma ajuda extraordinária para que nós possamos distribuir para os nossos estudantes e eles com certeza ficarão com seu autoestima lá em cima, ficarão felizes, alegres, e esperamos que isso resulte de um melhor aprendizado, que é o objetivo do aluno estar na sala de aula. Não é só construir carro, fabricar carro, tem que ter uma ação social também muito grande, e a Ford também tem uma ação com o Odonto Móvel também, né? É, nós temos essa parceria, o Odonto Móvel, que presta serviço nas escolas, serviço de odontologia para os estudantes, a mochila que eleva esse autoestima do menino, que ele chega todo feliz com a sua mochila para carregar o seu material escolar, e a gente fica feliz com essa parceria, eles que precisamos, porque a indústria, ela gera emprego, ela gera impostos, mas também tem essa parceria social, que é muito importante, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Apesar da crise, a Ford continua mantendo suas ações totais aqui no município? Ela continua, eu espero que consigamos superar a crise, que voltamos à normalidade plena do seu funcionamento, e a geração de emprego e renda, bem como a produção de veículos, para que nós possamos exportá-los e também atender o mercado interno. Bastante contente com o resultado das ações sociais da montadora no Estado, Stephen Armstrong destacou a parceria da Ford com a comunidade baiana. E a Blitz do Bahia Motor está em Camassari, com o presidente da Ford para a América do Sul, Steve Armstrong, que veio fazer um trabalho muito social, um trabalho bem interessante que a Ford tem aqui em Camassari. Presidente, bem-vindo à Bahia, e como esse trabalho social que a Ford faz aqui na Bahia? Bem-vindo à Bahia. Como é o projeto social que estamos fazendo aqui no Brasil? Bem, estou muito feliz de estar aqui hoje. Estive aqui no outubro do ano passado, quando lançamos o programa com os estudantes, e estou muito ansioso em conhecê-los hoje, para ver como eles estão passando. E também, estamos dando muitos backpacks para os jovens jovens hoje, como parte do nosso programa de educação aqui em Camassari. Eu estou muito contente de estar aqui na Bahia novamente. E eu vim em outubro para anunciar o programa de educação para jovens. E estou voltando hoje para ver os resultados desse programa com a graduação. E também vamos fazer as entregas das mochilas para as crianças da rede pública de Camassari. A Ford também faz um outro trabalho muito interessante aqui, que é o Odonto Móvel. E isso tem contribuído muito na relação entre a Ford e a comunidade de Camassari. A Ford tem um outro problema aqui, o Odonto Móvel. Como esse projeto contribui com a relação entre a Ford e a comunidade? A Ford está aqui para contribuir com a comunidade também. Nosso papel não é só construir carros, a gente tem que melhorar a comunidade onde a gente está presente. Então, tanto o programa Odonto Móvel quanto o de educação tem esse objetivo. Para a gente encerrar, precisamos falar de carros. A Ranger está sendo lançada neste final de semana agora. E o que é que a Ford tem de novidades para 2016? A Ranger está lançando este weekend, então ela quer saber o que a Ford tem de novidades para este ano. Bom, nós continuamos a desenvolver nossos produtos. Nós lançamos a Ranger, como você disse, e depois do ano nós vamos ter mais notícias sobre os produtos que estão vindo. Então, estive atento e vamos falar um pouco depois do ano o que mais nós temos de planejado. Como você disse, a gente está lançando a Ranger agora nos próximos dias e até o final do ano teremos mais novidades. É só ficar ligado que a gente vai contar para vocês. Obrigado. Meu prazer, obrigado. Obrigado.